E aí sertanejados, Gustavo Lima no Boteco em Cuiabá e eu trouxe aqui os melhores momentos desse showzaço que parou a cidade. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. A CIDADE NO BRASIL Medido Por mais de se ser Trominded E tempo perdido No bar Todo mundo é igual Eu caço É mais ou menos não Mas preste Atenção por favor Música Música